puderam participar, o próprio Alex, a Lígia e várias pessoas que de alguma forma têm dialogado comigo, a Rochelle, que também foi me orientando, e vários outros que têm podido de alguma forma contribuir com essa discussão que nós agora pretendemos de alguma forma apresentar. Não é um debate muito fácil, o Máximo já trouxe a complexidade teórica que essa discussão implica, esse diálogo ou essa discussão em torno das questões colocadas pelo Vacan, pelo Garne e por outros autores que têm participado de alguma forma da discussão, disso que nós podemos chamar o campo dos estudos da penologia contemporânea, que tem se colocado no âmbito da criminologia, e no Brasil nós sabemos que a criminologia não existe, não existe institucionalmente esse espaço de discussão que internacionalmente faz hoje esse debate, e no Brasil nós fazemos essa discussão de uma forma um pouco mais fragmentada, com a contribuição das ciências sociais e também do direito, nesse diálogo entre aqueles que atuam no campo jurídico e aqueles que de alguma forma olham para isso a partir de uma perspectiva das ciências sociais. mas eu vou então ser bem objetivo até pela questão de tempo, e eu quero, na verdade, eu não vou apresentar conclusões, eu estou apresentando mais um cenário desses 10 anos aí que estão sendo analisados, e a complexidade desse período é tanta, que de fato eu quero muito mais é ouvir talvez as complementações que vocês possam de alguma forma colocar, é um debate que nós estamos fazendo no âmbito dessa pesquisa da Venezuela, temos uma reunião agendada para o início de, para o final agora do mês de novembro, onde nós vamos tentar então discutir com os demais pesquisadores e tentar fechar então um pouco daquilo que seria o cenário contemporâneo da penalidade no contexto da América do Sul. Para começar, eu acho importante falar um pouco sobre a complexidade do campo penal no Brasil, que nos traz alguma dificuldade para entender o papel do governo federal na implementação ou na indução de políticas nessa área. Quando nós falamos no campo penal, nós temos que falar sobre o papel da União Federal, cuja competência é exclusiva do ponto de vista da legislação, enquanto a Argentina e outros países têm legislações penais que são provinciais, no Brasil toda a legislação, tanto material quanto processual, é federal e portanto é de competência do Congresso Nacional. Além disso, os estados administram as polícias civil e militar e o sistema prisional, portanto há aí uma desconexão, digamos assim, entre a produção legislativa e aqueles que são os operadores da seletividade penal. Em terceiro lugar, nós precisamos também levar em conta de que o poder judiciário se organiza no âmbito dos estados e também há uma justiça federal no Brasil, então há também uma série de atores dentro dessa esfera específica que é a do poder judiciário. Além disso, no âmbito do judiciário, nós temos duas forças superiores, o STJ e o STF, que têm competências que são também divididas e que de alguma forma orientam a atuação do poder judiciário em matéria penal. E por último, nós temos que referir que os municípios não têm competência em matéria penal ou de segurança. E as políticas que vêm sendo implementadas no Brasil a partir dos municípios são inovações que ainda não têm um marco normativo que garanta a sua continuidade, a sua institucionalização. Por isso, nós podemos concluir em relação a isso que o ator-chave em matéria de reformas legais é o Ministério da Justiça no diálogo com o Congresso Nacional. Ou seja, o Poder Executivo tem uma proeminência no debate legislativo na medida em que as coalizões de governo de alguma forma orientam o debate parlamentar e esse debate, portanto, é de alguma forma agendado pelo Poder Executivo. Por outro lado, os atores-chave para a criminalização secundária são os governos estaduais, na medida em que gerenciam e direcionam a atuação das polícias e por isso nós temos uma geografia penal no Brasil que é absolutamente diferenciada. Enquanto que São Paulo tem taxas de encarceramento que chegam a quase 500 por 100 mil habitantes, outros estados não chegaram a 200 presos ainda por 100 mil habitantes. Uma diferença muito grande e que não tem a ver com as taxas de criminalidade, isso é importante. O encarceramento decorre de uma dinâmica que é muito mais essa, da relação ou da orientação dada à atuação da polícia do que propriamente em relação às taxas de criminalidade. e ainda o Poder Judiciário, nesse âmbito, cumpre um papel-chave, endurecendo ou flexibilizando a aplicação da pena. Então nós tivemos, por exemplo, um exemplo claro disso é a Lei dos Crimes Ediônicos. Durante 15 anos ela foi aprovada e foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e com isso o tempo de encarceramento no Brasil cresceu, a média de tempo de encarceramento ficou maior. 15 anos depois da entrada em vigor da lei, o Supremo Tribunal Federal, com a mudança de orientação, declara inconstitucional aquilo que a lei previa, que era a impossibilidade de progressão de regime, alterando toda uma situação que foi criada por uma mudança legal, mas que tinha sido acolhida pelo Poder Judiciário. Isso mostra, portanto, esse diálogo, essa relação entre diferentes atores dentro desse campo, cada um deles com algum peso nos resultados finais daquilo que seria a aplicação da pena no Brasil. Por outro lado, um outro âmbito importante dessa discussão é o processo de transição democrática. O Máximo referiu aqui a discussão na Argentina em relação à lei de punição dos crimes praticados durante a ditadura. No Brasil essa discussão, de alguma forma, foi bloqueada a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou válida a lei de amnistia de 79 e, portanto, não considerou possível a criminalização, a condenação de agentes do Estado que praticaram crimes durante aquele período. E para pensar, digamos assim, esse processo, nós temos que vir, então, da lei de amnistia, das implicações dela, do ponto de vista da manutenção do aparato repressivo da ditadura em democracia, ou seja, as polícias brasileiras que cumpriram um papel fundamental do ponto de vista político, de tortura, repressão e morte de militantes políticos durante aquele período, todos aqueles agentes políticos se mantiveram nos seus postos e exercendo funções, inclusive, de comando dentro das polícias militares e das polícias civis nos Estados. Não houve alteração nenhuma em relação a isso e é possível, e há toda uma série de trabalhos, inclusive, hoje, mostrando a importância que isso tem para a manutenção dos padrões de violência e de práticas ilegais por parte da polícia. Os primeiros governos eleitos no Brasil pós-ditadura pagaram um preço alto justamente por causa disso. Eu estou referindo ali o governo Grisola, no Rio, a partir de 82, e o governo Montoro, em São Paulo, também a partir de 82, que foram eleitos em cima de um discurso de direitos humanos, de volta da democracia, e tiveram que lidar com o boipote, com a sabotagem praticada pela polícia, que naquele período era ainda absolutamente vinculada ao governo militar. Isso implicou numa incapacidade política, ou numa fragilização política desses governos, o Grisola, muito conhecido, a sua rixa com a Rede Globo, que, na opinião dele, dava muita importância, muita dimensão para o tema da criminalidade violenta, que na época começava a se tornar, de fato, um problema social nas favelas com a entrada da cocaína e do armamento pesado, em torno das organizações que, de alguma forma, haviam sido gestadas no sistema prisional do período da ditadura, e entre elas, especialmente, o Comando Vermelho, e a atuação do governo carioca, liderado, na época, na área da segurança, pelo Nilo Batista, um criminólogo também bastante conhecido, e que tentou, de alguma forma, implementar políticas não repressivas, ou, de alguma forma, lidar com o problema do aumento da criminalidade, mas também com o problema da reforma das polícias, e a situação acabou saindo do controle, digamos assim, e isso levou à fragilização política do governo. O motor, da mesma forma, colocou como secretário de segurança o Miguel Reares Júnior, durante um período, esse período foi retratado na obra do Guaracimingarde, que é Tiras, Gansos e Trutas, onde ele relata todas as dificuldades para a gestão da polícia durante os anos 80, em São Paulo, especificamente, o problema da rota, das altas taxas de homicídio praticadas pela polícia em São Paulo, o problema da polícia civil, também muito comprometida com práticas ditatoriais, e tudo isso, então, de alguma forma, foi o que aconteceu durante o período dos anos 80. Do ponto de vista do governo federal, temos naquele período a Nova República, o governo Sarney, eleito em 84, eleito, digamos, pelo Colégio Eleitoral, pelo Congresso Nacional, e naquele período nós temos o que nós podemos chamar de a época áurea do correcionalismo brasileiro, ou seja, aquilo que é a tentativa de construção de um Estado de bem-estar penal no Brasil é o que se faz a partir daquele momento, final da ditadura e a reforma da Lei de Execuções Penais, a LEP em 84, e também do Código Penal, que incorpora as penas alternativas e se pretende, a partir daquele momento, então, inaugurar um novo momento onde o sistema penal poderia ser utilizado e ser adotado, livre das práticas ditatoriais, livre da violência e voltado para a reinserção social dos apenados, essa era a promessa, tanto da LEP quanto da introdução das penas alternativas no sistema. Não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas é uma discussão que nós poderíamos fazer no sentido de que, naquele momento, já estava em crise o correcionalismo nos países centrais. O Brasil começa, então, a adotar esse modelo justamente nessa situação. E em 88 nós temos, então, a partir de toda uma mobilização social, a promulgação da nova Constituição. E em relação especificamente ao tema da segurança pública, a Constituição de 88 deixa enfocada a estrutura das polícias, ou seja, essa dualidade de uma polícia militar e uma civil, uma voltada para o policiamento ostensivo e a outra para a investigação criminal, a falta, portanto, do ciclo completo de policiamento, o problema da dupla entrada nas polícias, ou seja, soldados e sargentos de um lado, oficiais de outro, agentes de polícia de um lado e delegados de polícia de outro, que cria problemas internos muito sérios do ponto de vista da organização e da gestão da polícia e também da relação entre essas duas instituições, que não foram de maneira nenhuma tocadas pelo processo constituinte de 88. E elas permaneceram também vinculadas, portanto, a práticas corporativistas, violentas, seletivas e corruptas, que até hoje ainda se mantêm e ainda se colocam como um problema para a consolidação democrática no Brasil. Nos anos 90, nós podemos referir especificamente a questão do governo Collor, que foi o similar, digamos assim, do Brasil ao MENEM na Argentina, e que nós podemos caracterizar aí sim como um governo onde predomina o populismo penal neoliberal. Um governo claramente vinculado a propostas neoliberais, do ponto de vista econômico, e claramente vinculado também à perspectiva populista em maneira penal da utilização do sistema penal como um meio de legitimação do governo. E o exemplo típico disso é a própria lei dos crimes hediondos, que aumenta apenas e proíbe a progressão de regime para determinados crimes, que vão aumentando ao longo do tempo a partir da demanda punitiva que chega ao Congresso Nacional. Mas o governo Collor dura pouco, e temos ali um período de transição, o governo Itamar, e que depois acaba com a eleição do Fernando Henrique Cardoso em 94. Em 93, para exercer o seu mandato a partir de 94, ele vai exercer oito anos de governo, dois mandatos. E desses dois mandatos, nós podemos caracterizar esse período como uma combinação de gerencialismo penal e garantismo, onde predominam, portanto, medidas que, do ponto de vista da discussão que o Gallo propõe, nós poderíamos chamar de adaptativas, ou seja, não tanto a linha dura característica do período anterior, mas medidas que, de alguma forma, pretendem capacitar o sistema penal a dar conta da complexidade social daquele período. E para isso, então, se criam os Juizados Especiais Criminais, em 95, a Lei de Combate ao Crime Organizado, também de 95, que depois é reformulada, a ampliação das penas alternativas em 98, e a criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, em 96, com a edição do primeiro Plano Nacional de Segurança Pública, no ano 2000, ou seja, o tema da segurança pública entra na pauta do governo federal, coisa que até então não ocorria. O problema da segurança era um problema dos estados, que administravam as polícias, e nenhum governo federal, desde a redemocratização, tinha interesse em puxar para si atribuições ou responsabilidades nessa área, porque era uma área, na opinião, talvez, da maioria, seria muito mais ônus do que bônus, ou seja, não haveria como responder ao problema do aumento da criminalidade a partir de políticas implementadas pelo governo federal, e esse problema deveria ser deixado na mão dos governadores dos estados, que tinham as suas polícias para administrarem a questão. O aumento das taxas criminais altera esse quadro. Temos que também referir isso, o Brasil entra, a partir dos anos 80, nesse contexto de países com altas taxas de delito. Isso não é uma construção midiática, o aumento das taxas criminais do Brasil é evidente, e isso vai gerar o aumento da demanda social por resposta a essa questão, e esse aumento pode ser vislumbrado, por exemplo, desse gráfico que retrata o aumento das taxas de homicídio no Brasil no período de 80 até 2000, nesses 20 anos, onde as taxas saem de 11,4 por 100 mil e que chegam até 27,8 por 100 mil habitantes no ano 2000. Então, um problema político que coloca na mão dos governos brasileiros, tanto estaduais quanto do governo federal, essa questão da segurança pública como um problema central, que também entra no debate eleitoral. Ou seja, a demanda social por políticas nessa área acaba obrigando o governo a colocar em pauta essa questão. E aí nós chegamos ao PT e as suas propostas para a segurança pública e a esse período onde, a partir da eleição do Lula no ano 2002 até o momento atual, nós temos a implementação de políticas que são orientadas por esse partido enquanto o que comanda o governo federal. O antecedente das políticas do PT, e nós temos que referir isso, um dos motivos que alguns pesquisadores apontam para o déficit de políticas na área da segurança no Brasil é justamente a falta de políticas por parte dos partidos que assumiram o governo federal e muitos governos estatuais com a redemocratização. Não havia preocupação com o tema, a Constituição foi um retrato disso, se manteve o que já havia, nada foi alterado e de lá para cá pouca coisa foi feita em termos de inovação em relação à gestão das políticas nessa área. O primeiro governo importante que o PT assume no Brasil é o governo do Rio Grande do Sul, ano de 1998, com a eleição de Olívio Dutra. E nós temos nessa área da segurança pública um problema muito sério. É uma crise do governo com as polícias que se mantém durante todo o governo e é um dos motivos, talvez, do desgaste do PT durante aquele período que leva à não reeleição do governador Olívio Dutra no final daquele mandato. O secretário de Segurança Pública, muitos aqui lembram, o José Paulo Bisol, tinha uma ideia muito clara em termos de confrontação com a estrutura das polícias, de reformas, de tentativas de integração das polícias civil e militar, que essas tentativas todas foram sabotadas, foram abortadas pela polícia. Dentro da própria polícia vieram à tona denúncias contra o governo durante todo aquele período, entre as quais uma CPI que foi criada na Assembleia, que denunciava a utilização de recursos do jogo do bicho para a eleição do governador Olívio Dutra, coisa que veio à tona a partir de uma denúncia do chefe de polícia, que era ligado ao PDT na época. E, portanto, todo um período bastante desgastante nessa relação e que, de alguma forma, colocava dúvidas sobre a capacidade do PT, que era, naquele momento, a maior representação política da esquerda no Brasil, que se mantém até hoje, de alguma forma, como capaz de implementar políticas nessa área. Pela falta de um programa, por um lado, mas também pela dificuldade de confrontação com as corporações policiais, por outro lado, que eram absolutamente refratárias a políticas desse tipo. Mas, o processo de construção da candidatura Lula, que foi vitoriosa no ano de 2002, foi um processo muito rico do ponto de vista programático, onde o PT fez uma série de mudanças em relação à sua orientação política, que foram, de alguma forma, consubstanciadas na carta ao povo brasileiro, que foi uma espécie de síntese da proposta política do PT naquele momento, que assumia, digamos assim, um caráter mais social-democrata, não mais de confrontação com o sistema, e sim de tentativa de implementação de políticas reformistas. O PT assumia isso a partir daquele ponto. E, em relação à segurança pública, nós podemos dizer que, naquele momento, o que se propõe é uma combinação de realismo de esquerda e garantismo penal. Ou seja, uma ideia de que seria possível orientar o sistema penal para a proteção de grupos sociais vulneráveis, mulheres, negros, o meio ambiente, uma série de áreas até então desprotegidas, e também a ideia de que se deveria qualificar a atuação das polícias e do poder judiciário num sentido de garantia dos direitos de cidadania. Direito de defesa, o direito a não sofrer por parte do Estado violações e assim por diante. Aquela foi a marca, a tônica, digamos assim, daquele programa que foi apresentado naquela eleição que levou à primeira vitória do PT em nível federal. O segundo governo acontece em uma série de mudanças, que eu vou em seguida retratar, e nesse segundo governo, então, a proposta política já no programa e depois implementada, ela se consubstancia naquilo que foi chamado o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, o PRONACE, que tem avanços na destinação orçamentária para a segurança, cresce muito o orçamento nessa área, com o chamado Fundo da Segurança Pública. O investimento é direcionado para a qualificação das polícias e para a incorporação dos municípios na prevenção ao crime, as políticas de prevenção são implementadas a partir dessa relação do governo federal com os municípios, pulando, digamos assim, os governos estaduais que têm a atribuição de gestão das polícias. Antes de entrar em detalhes sobre cada um desses períodos, eu acho importante também referir qual era a situação desse governo, dos governos liderados pelo PT, do ponto de vista do seu apoio no parlamento. Nós falamos no Brasil, em presidencialismo de coalizão com o governo brasileiro, a situação do exercício do poder executivo no Brasil, ela se dá num modelo que é presidencialista, mas é extremamente dependente da capacidade do presidente da República constituir uma maioria no parlamento. Isso foi uma lição aprendida, digamos assim, desde o impeachment do Collor, que não tinha essa base parlamentar sólida, e a partir dali, especialmente com o Fernando Henrique Cardoso, o que se passa é essa tentativa de construção de maiorias parlamentares, naquele momento, nos anos 90, de centro-direita, ou seja, o PSDB e o PFL vão garantir essa maioria no Congresso para o governo FHC, e depois, no período do Lula, com uma composição de centro-esquerda, primeiro do PT com alguns outros partidos, e que com a denúncia do caso Mensalão, passa a ser o PT com o PMDB, como partidos majoritários dessa aliança de governo. Do ponto de vista numérico, o PT tinha, na primeira eleição para o governo federal, 259 deputados e 50 senadores na oposição, ou seja, uma maioria oposicionista no Congresso, no momento em que se elege o Lula, e 254 deputados ligados ao governo, seja o PT, seja os partidos aliados, e 31 senadores da base do governo. Quando o Lula assume o segundo mandato, em 2007, os aliados já eram maioria no Congresso. Então, os aliados do governo passam de 254 para 353 deputados, contra apenas 160 na oposição, e 49 senadores contra 32 na oposição, mostrando que no Brasil pouca gente se mantém contra o governo. Aí o governo sonha a favor. Foi o que aconteceu, foi o processo político que de alguma forma levou à composição dessa maioria, com todas as crises, todos os problemas. O fato é que o governo Lula conseguiu, a partir da ação do Poder Executivo, ampliar a sua base de apoio no Congresso, e a aliança com o PMDB foi o elemento chave para que esse processo tivesse acontecido. E no terceiro governo, na eleição da Dilma, já eram 373 deputados aliados, contra apenas 111 na oposição, havendo crescido naquele momento o número de parlamentares avulsos. Especialmente o PSD foi um partido criado para parlamentares que não estavam interessados em ser contra o governo, mas também não queriam aderir de uma forma direta. E o PSD ocupa hoje esse espaço de um partido que não é nem governo, nem oposição, coisas do Brasil e da nossa estrutura política. Do ponto de vista da composição do parlamento, então, nesse momento, já da eleição da Dilma, a composição é essa, apresentada nesse slide, que mostra uma grande fragmentação. Nós temos dois partidos que têm bancadas mais importantes, que se utilizaram da máquina do Poder Executivo para a Consolidação da sua Força dos Estados, que são o PT e o PMDB, que estão retratados ali em amarelo o PMDB e em vermelho o PT. Depois, bancadas que ainda são consideráveis a do PSDB, que tem ainda a marca de ser a principal força de oposição ao governo federal nesse período já de 10 anos, de quase 11 anos. E depois, partidos menores, entre os quais o PSB, que durante todo esse período esteve junto com o governo e que agora, então, começa a se despolar, apresentando uma candidatura alternativa no âmbito federal. Mas, de qualquer maneira, há uma grande fragmentação e há uma questão importante também, né, pessoal, o fato de que, para que nós possamos entender a lógica do parlamento no Brasil, não é apenas a composição partidária que interessa. Interessa também a composição em termos estaduais, ou seja, os bancos parlamentares há por Estado, porque há muitas bancadas que se articulam não por interesses partidários e sim por interesses locais, e também outros grupos, como são os ruralistas, os evangélicos, as bancadas específicas dentro do Congresso, e precisamos referir, nesse caso, a bancada da segurança pública, especialmente formada por delegados de polícia, que tem muita força no parlamento, tanto pela sua representação própria, quanto pela sua capacidade de articulação com os demais grupos, né. E, de qualquer maneira, isso também reforça a ideia de que a dinâmica do parlamento no Brasil depende da intervenção do Poder Executivo. É ele que cria a pauta e é ele que garante os acordos políticos para a aprovação de projetos que se dão por meio de acordos de liderança. Ou seja, especialmente nessa área que nós estamos tratando aqui, quando um projeto é aprovado, não é porque há um convencimento e uma grande discussão dentro do Congresso, e sim porque há um acordo das principais lideranças que formam a base de apoio do governo e que se comprometem, naquele momento, a votar a favor de determinada proposta. Esse tema é um tema que, por si só, tem toda uma complexidade, tem alguns pesquisadores trabalhando sobre isso, mas ainda há muito poucos estudos sobre a dinâmica do parlamento no Brasil e as reformas em matéria penal. O Marcelo Gamos é um daqueles que tem um trabalho importante sobre isso, mas são poucos os trabalhos que aprofundaram essa discussão especificamente. Do ponto de vista do governo Lula, nós temos aqui um primeiro momento, que é o período que vai, que compreende os dois primeiros anos, 2003 e 2004, onde alguns marcos importantes acontecem. E é uma coisa interessante, embora a base de apoio do governo tenha crescido ao longo desses 10 anos, as propostas mais importantes de mudança foram aprovadas lá no início, quando não havia ainda essa maioria consolidada, mas havia uma legitimidade social muito forte em torno da figura do Lula. E isso levou, por exemplo, à aprovação, já no primeiro ano de governo, da Emenda Constitucional da Reforma do Poder Judiciário, a Emenda 45, que é uma emenda importante, talvez seja uma das mais importantes reformas produzidas pelo governo Lula, criando o CNJ, dando mais autonomia para as defensorias públicas, transferindo a competência dos crimes contra direitos humanos dos Estados para a Justiça Federal, quer dizer, alguns pontos extremamente importantes, e que foram aprovados em moto. E uma emenda constitucional precisa três quintos do Parlamento para ser aprovada. Quer dizer, foi bem além da base de apoio do governo, e foi aprovada. Se os seus resultados estão aquém ou além daquilo que se esperava, é uma avaliação que se deve fazer especificamente sobre isso, mas, de qualquer maneira, foi uma reforma importante naquele período. Depois tivemos a aprovação do Estatuto do Desarmamento, que é muito importante para entender a lógica daquele primeiro momento, onde o Luiz Eduardo Soares é o Secretário Nacional de Segurança Pública, e coloca todo o peso da sua ação dentro do governo na questão da prevenção. E para ele, prevenção significava, nesse caso, recolhimento de armas. E o Estatuto do Desarmamento foi aprovado claramente com esse objetivo. Vamos enxugar as armas à disposição das pessoas, e com isso nós vamos reduzir as taxas de homicídio no Brasil. E no mesmo ano foi aprovado o regime disciplinar diferenciado, que é aquele modelo de cumprimento de pena, onde o preso é isolado e permanece 365 dias do ano em isolamento celular, para que não tenha contato com o mundo externo. E isso pode ser renovado por mais um ano. Esse projeto foi proposto pelo governo FHC, pelo José Gregório, que era o ministro da Justiça na época, e acabou sendo aprovado no primeiro ano do governo Lula, porque não teve contraposição também do PT. Na medida em que se reconhecia, já na época, o grande problema que era a presença das facções criminais dentro das prisões. E os governos estaduais pressionavam, na época, o Parlamento, para que aprovasse essa lei, que garantiria um cumprimento de pena mais duro para as lideranças dessas facções. E isso foi combinado com a criação das penitenciárias federais, que não haviam e são criadas a partir daquele momento para retirar dos presídios estatuais os indivíduos que promoviam a organização dos grupos chamados facções, entre os quais o PCC se destaca. Então, naquele momento, já havia essa situação e viabilizou com isso a aprovação do RTD. Também caracteriza aquele período forte investimento na qualificação e na autonomia da Polícia Federal, que vai ter consequências importantes no combate à corrupção no Brasil, que podem ainda ser avaliadas, especificamente. O investimento muito forte e inovador em pesquisa acadêmica, o Luiz Eduardo fez isso, ele colocou dinheiro do governo na ANPOX, para que a ANPOX contratasse pesquisas acadêmicas, e isso dinamizou o campo dos estudos sobre segurança e violência no Brasil de uma forma muito clara. E até hoje tem consequência essa dinamização, que de lá para cá tem se mantido essa política de abertura de editais por parte do governo federal para financiamento de pesquisa nessa área. Mas no final desse período, então, ocorre a queda do Luiz Eduardo e, com isso, o fortalecimento do papel da Polícia Federal na formulação de políticas para o setor. Ou seja, a queda do Luiz Eduardo é uma queda de braço, ele entra em confronto com o Ministro da Justiça, porque ele queria que a Secretaria fosse o Ministério, ele entra em confronto com a Polícia Federal, que queria ela orientar as políticas nessa área, e ele entra em confronto com as lideranças do PT, que não abraçam as propostas que ele tinha para a reformulação, especialmente das polícias. E, com isso, ele cai, ele é sabotado, você circula dentro do governo contra a pessoa dele, e ele não tem condições de se manter, acaba saindo, então, já no final daquele período. Logo em seguida, no período de 2005 e 2006, os dois últimos anos do primeiro governo, nós temos o caso Mensalão, que daria toda uma discussão especificamente sobre ele, e o que isso implica do ponto de vista desse nosso modelo do presidencialismo de coalizão. Junto com isso, nós temos uma crise em São Paulo, com os ataques promovidos pelo PCC, em maio de 2006, o ano da eleição, e um ano onde o PCC, então, vem, pela primeira vez, de uma forma mais ofensiva a público, promovendo alguns atentados contra delegacias de polícia, contra batalhões da Polícia Militar em São Paulo, e gera, por isso, uma reação muito forte da polícia, que levou a mais de mil mortes durante aquele período, logo em seguida, nas periferias de São Paulo. Nós tivemos também, nesse último ano de governo, a aprovação da Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha, que é a Lei da Violência contra a Mulher, ela denota uma característica, que é essa do chamado da esquerda punitiva, ou seja, o PT recebe a demanda punitiva dos movimentos sociais e dá vazão a essa demanda por meio de projetos de lei que são viabilizados no parlamento, esse caso é um deles, há outros casos também durante esse período, de leis que favorecem a criminalização do preconceito racial, a criminalização dos crimes contra o meio ambiente, então, claramente, há uma adesão a essa perspectiva de utilização do direito penal para contemplar os interesses desses grupos específicos. Tivemos a aprovação da Lei de Drogas, a reforma da Lei de Drogas, que vinha em 76, havia sido já reformulada um pouco no governo da FHC, mas em 2006, então, entra em vigor a nova lei com um discurso progressista, ou seja, vamos aliviar para o usuário, que é o grande problema, que não tem que ser tratado pelo sistema penal, e vamos endurecer contra o tráfico, que é o grande inimigo social que tem que ser combatido. E o governo adere a esse discurso, acreditando que essa lei poderia ter algum efeito na redução da utilização do sistema penal para lidar com o problema da droga. O efeito é o contrário. A polícia começa a enquadrar usuários como traficantes, aumenta muito esse enquadramento, e hoje nós temos um dos principais motivos da superlotação carcerária no Brasil, é a Lei de Drogas, que levou ao aumento de 3 para 5 anos da pena mínima pelo tráfico de drogas, e com isso o aumento do encarceramento nessa área. Tivemos ainda a criação do Sistema Penitenciário Federal, que eu já referi antes, e também da Força Nacional de Segurança Pública, que não é um tema especificamente da nossa área, da penalidade, mas que também denota essa perspectiva de investimento em prevenção ao crime, criando uma força que substituiria o Exército em situações de crise. Até aquele momento, sempre que havia uma crise nos Estados, o Exército era chamado para atuar. E a partir daquele momento se cria uma força que é composta por polícias militares dos Estados para atuar em situações de crise, intervindo nos casos em que isso fosse necessário. Ainda, nesse mesmo período, o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional a lei dos crimes hediondos, ou seja, isso nós não temos como deixar de relacionar com as indicações feitas pelo governo Lula para o Supremo Tribunal Federal. Há uma mudança de composição do Supremo, naquele período ainda era uma mudança pequena, hoje praticamente todo o Supremo Tribunal Federal, com exceção de dois ministros, não foram nomeados pelo PT, mas naquele momento já havia, com a mudança de composição, uma perspectiva mais garantista dentro do Supremo em matéria penal, que talvez só tenha mudado com o pensalão, mas que tem um padrão desde aquele momento que é o de aplicação do direito penal de uma forma a atender, digamos assim, a ideia dos direitos e garantias fundamentais do acusado, e isso leva, então, à declaração de inconstitucionalidade da lei dos crimes hediondos. Em relação às taxas de homicídio nesse primeiro governo Lula, nós temos já uma primeira queda depois de 20 anos, na verdade, depois de 30 anos, depois do final dos anos 70 até 2003, quando as taxas chegam à situação mais elevada, 28,8% no total da população por 100 mil, entre homens, 54% por 100 mil, entre mulheres, 4,3% por 100 mil. E a partir dali, de 2013 em diante, até 2007, essas taxas vão caindo, chegando a 25,4% por 100 mil no ano de 2007. Alguns vão relacionar isso à lei do desarmamento, alguns vão relacionar as políticas de segurança em São Paulo, de encarceramento duro, já que São Paulo está onde essa queda foi maior, e mais contemporaneamente, os pesquisadores vêm se dando conta de que o PCC talvez tenha sido o principal responsável por essa queda, na medida que estabeleceu procedimentos de atuação dos grupos criminais em São Paulo, que foram bastante importantes para a redução dessas taxas. De qualquer maneira, é um debate que, de alguma maneira, mostra a desconexão entre políticas de segurança e criminais e as taxas de criminalidade no Brasil, especialmente no caso das taxas de homicídio. Chegamos já, nesses nossos últimos cinco minutos, estamos já no segundo governo Lula, que vai de 2007 até 2010, e, nesse governo, talvez a questão mais importante tenha sido o Pronace, com foco na prevenção. Nesse momento, há a mudança do Ministro da Justiça, que toma para si essa tarefa de implementação de políticas de prevenção, o Tarso Genro, naquele momento assumindo o Ministério e colocando o Pronace como a sua grande iniciativa nessa área. Nesse período, é realizada a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, em agosto de 2009, dentro de uma perspectiva de ampliação da participação social na elaboração de políticas nessa área, embora o resultado desse processo tenha sido um fracasso, na medida em que não houve, a partir daquele momento e a partir daquele evento, uma capacidade de construção de uma política de segurança minimamente capaz de ser encampada e implementada pelo governo brasileiro, na medida em que, na minha avaliação, os interesses corporativos acabaram pesando mais alto. A participação das polícias foi muito forte, elas se mobilizaram para atuarem durante o processo de conferência e isso levou à aprovação de propostas contraditórias e muitas delas muito vinculadas à demandas dos próprios atores da Segurança Pública e das polícias, mas sem capacidade de implementação ou de aprovação de propostas de uma forma mais ampla. Tivemos, a partir daquele momento, um investimento muito forte em equipamento e informação policial, aumenta o orçamento voltado para a Segurança Pública a partir daquele período e também continuam as políticas de indução dos municípios, da atuação dos municípios nessa área. Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, é um exemplo bastante concreto disso, onde várias políticas foram implementadas e a queda dos índices de homicídio aconteceu muito em virtude dessas políticas que o problema é que elas não têm continuidade porque não estão normatizadas, não estão incorporadas ao quadro institucional brasileiro no âmbito dos municípios. Tivemos também, do ponto de vista de reformas legais, a aprovação da lei que permite o monitoramento eletrônico de apenados e o abandono da pauta de reforma das polícias, que é um tema que por si só daria toda uma discussão específica sobre ele, mas o fato é que essa questão foi deixada em segundo plano, ela saiu da pauta, saiu da agenda e ela só retorna à agenda política no Brasil com as manifestações de junho de 2013. E aí encaminhada ao Congresso a PEC do Lindenberg Farias, que propõe a desmilitarização e uma série de outras mudanças nessa área. Para concluir, pessoal, apenas mais algumas coisas em termos de dados. Aqui os dados sobre o crescimento da população total carcerária no Brasil. Vejam que até 2002 há uma certa estabilidade, em torno de 240 mil presos, e a partir dali o crescimento é muito consistente, indo de 308 mil presos no ano de 2003 até 548 mil presos no ano de 2012. Então, se nós formos interpretar as políticas de segurança e criminais dos governos do PT, a partir desse dado, a nossa conclusão não seria das mais favoráveis. Ou seja, não houve uma capacidade mínima de reversão do endurecimento penal. Evidentemente que São Paulo tem um peso muito grande nisso, e evidentemente que é preciso levar em conta aquele meu primeiro slide, que mostra que os atores do campo do controle do crime são vários. E não apenas o governo federal, que tem um papel bastante residual nessa área, de alguma forma, mas que vem crescendo ao longo do tempo, e que especialmente no caso do tema das drogas é um papel-chave, do ponto de vista da colocação na agenda política, da necessidade de mudanças em relação à política de drogas. A população presa provisoriamente também cresce de forma maior, inclusive, do que a população total. E se em 2003 nós tínhamos 67 mil presos em situação provisória, em 2002 nós chegamos a 195 mil, ou seja, pouco menos da metade, em torno de 40% dos presos no Brasil são presos provisórios, e talvez por isso mesmo a iniciativa do governo de aprovação da lei das novas cautelares, que tenta, de alguma forma, encaminhar essa situação de uma outra maneira, com monitoramento eletrônico, outras medidas, mas ainda não se tem uma análise do impacto dessa mudança que ocorreu há muito pouco tempo, no ano de 2011. Um dado importante, pessoal, é a taxa de encarceramento por delito no Brasil. Esse dado, ele pega o período de 2005 a 2012, e divide a população carcerária em quatro grandes áreas. Os delitos contra a pessoa, os delitos contra o patrimônio, os delitos vinculados à lei de drogas, e os delitos vinculados à lei de armas. E vocês podem analisar que há um crescimento de todos eles, talvez o maior de todos seja o de delitos vinculados à droga, que está ali em verde, e que no início eram menos de um terço do total, em 2005, e sete anos depois, e seis anos depois da mudança da lei, são praticamente a metade, quase a metade do total de crimes contra o patrimônio. Um crescimento bastante significativo, que é da ordem de 30 mil presos para quase 140 mil presos. Então, é um elemento chave para entender o crescimento das taxas de encarceramento no Brasil. As taxas de encarceramento de delitos contra o patrimônio também aumentam, indo de 120 mil para 260 mil, um crescimento muito significativo. Os delitos contra a pessoa, entre os quais o homicídio, passam de 25 mil para em torno de 60 mil, um crescimento também considerável. E os presos por vinculação com a lei de drogas, a lei de armas, especialmente o porte ilegal de armas, é uma mudança que se produziu a partir do Estatuto do Desarmamento de 2003. Então, essa política de recolhimento de armas, ela teve como contrapartida a criminalização do porte ilegal, e essa criminalização resultou em encarceramento de algo que chega em 2012 a em torno de 30 mil presos. Não é nada desprezível o peso que tem essa legislação nas nossas atuais taxas de encarceramento. Por fim, a população por Estado, aqui está desatualizada, o dado é de 2010, mas já mostra o peso que São Paulo tem, quando se fala em encarceramento no Brasil. São Paulo vem disparadamente em primeiro lugar, e depois Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, e depois o Rio de Janeiro. São os estados, evidentemente, mais populosos, mas que têm diferenças entre eles, e a política de encarceramento de São Paulo é a que se destaca, e que é um caso que tem que ser discutido, então, especificamente. Em relação aos presos provisórios, também há uma geografia absolutamente diversa em relação aos estados. Nesse caso, o Rio Grande do Sul está em uma posição bastante favorável, com apenas 24% de presos provisórios, perdendo apenas para o Distrito Federal, que tem 20%, e o Piauí tem 74% dos seus presos como presos provisórios, depois vem Sergipe, Bahia, Maranhão, Amazonas, e assim por diante. Minas Gerais, que é um estado importante, tem 65% dos seus presos provisórios, o Brasil tem uma média de 44%, e depois vem São Paulo, por exemplo, que tem altas taxas de encarceramento, tem 36% de presos provisórios, ou seja, não é dos estados que mais encarceram provisóriamente, São Paulo encarcera de forma mais definitiva, a partir das suas políticas de governo. Aqui uma discussão que se poderia fazer também à parte, o Guilherme está fazendo essa discussão na dissertação de mestrado dele, que é o peso das penas alternativas, que até 95 tem uma importância muito secundária no sistema, em torno de 80 mil pessoas cumprindo penas alternativas, em 95, com a entrada em vigor da Lei nº 9.099, de 95, dos Juizados Especiais Criminais, começa a aumentar, porque a partir da transação penal se começa a aplicar de uma forma mais efetiva esse tipo de apenamento, mas vejam que em 2007 ele chega a 422 mil pessoas, 422 mil pessoas, em situação de cumprimento de penas e medidas alternativas, enquanto que a situação em termos de presos é de 422 mil, então 2007 é o ano onde as penas alternativas, pela primeira vez no Brasil, ultrapassam a pena de prisão, e isso se mantém até agora. Se isso é aquilo que o Stanley Cohen coloca, a extensão da rede, se isso é uma possibilidade que se tem de administrar conflitos criminais de uma outra maneira, não utilizando a pena de prisão, essa é uma discussão a ser feita, de qualquer maneira isso mostra a importância que teve, e também como alguma coisa que está vinculada à perspectiva política do governo do PT, a partir de 2003. Para terminar, eu não vou entrar em detalhes agora sobre o governo Dilma, acho que essa análise é o que falta fazer ainda nessa pesquisa, de qualquer maneira, o tema perdeu importância no debate eleitoral, na última eleição já não foi tão destacada, a questão da segurança pública, é claro que isso é sazonal, pode acontecer que na próxima eleição o tema volte, mas de alguma maneira ele não está mais no centro do debate em termos do tema federal. Houve uma desconstituição do Pronace a partir desse governo, com a redução de gastos e a prioridade para o controle de fronteiras e o combate ao tráfico de drogas, reforçando de alguma forma essa dinâmica encarcerizante da lei de drogas de 2006, foi aprovada a nova lei de cautelares, que tem um papel importante na tentativa de reduzir o número de presos provisórios, mas não se sabe ainda qual é o seu impacto, e ainda tivemos nesse período a elaboração dos dois projetos de código penal e de processo penal, que ao contrário do caso argentino relatado pelo Máximo, no Brasil esses dois projetos, eles retratam justamente essa crise dos especialistas, ou seja, são projetos inconsistentes, incapazes de obter um mínimo de consenso político, não há nenhuma figura nessas comissões criadas com capacidade política para criar em torno da proposta um mínimo de apoio político, e ainda, digamos assim, fechando essa discussão, são projetos elaborados por comissões de juristas que justamente não incorporaram todo o crescimento da produção em termos de pesquisas acadêmicas e até de atuação na gestão de cientistas sociais que se destacaram nesses últimos anos no Brasil no debate sobre reforma das polícias e segurança pública. Então, projetos, na minha opinião, confadados ao arquivamento, sem capacidade de construção de maiorias políticas em torno das suas propostas, o que de alguma maneira reflete esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, da falta de uma unidade política em torno de iniciativas capazes de impulsionar reformas na área da segurança pública que possam ser encampadas pela maioria, tanto no Congresso quanto das forças políticas necessárias para a sua implementação prática. Talvez essa seja, na minha opinião, a tarefa que se coloca nesse momento, a construção desse bloco capaz de, a partir de todo esse processo político de 12 anos de governos de esquerda, colocar novamente na pauta essa questão e no sentido progressista, no sentido de que possamos romper com essa dinâmica que de alguma forma ainda está muito presa ao populismo penal, as taxas de encarcelamento duro que os dados, de alguma forma, acabam corroborando. Era isso, muito obrigado. Obrigado, professor Rodrigo. Passo de palco.